Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Da Academia de Alcochete para o Mundo, a Sportstec portuguesa Football ISM pretende proporcionar uma visão panorâmica de todo o processo de gestão desportiva. Como pode uma só plataforma maximizar a performance de clubes e atletas do futebol profissional e em que medida é que isso se traduz em mais receitas para estes emblemas? É o que vamos descobrir na segunda parte do Jogo Económico. Dois boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Nuno Braga e avançamos desde já para o Head Trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Nuno, temos um novo rei também no mundo do ténis. E o número é o 1, aquele que é o mais desejado no ténis, com o espanhol Carlos Alcaraz a alcançar a liderança do ranking ATP. É a primeira vez que chega ao topo, para tal foi necessário garantir a vitória no US Open frente ao norueguês Kasper Rudd. Não só esse título, como também todos os outros que estão para trás. E este tem sido de facto um ano de sucesso para este jovem, de apenas 19 anos. Já assumiu 49 vitórias e 4 títulos, tornando-se assim no tenista com mais vitórias este ano. E Nuno, de facto temos aqui uma novidade no mundo do ténis. Alguém que não só ganha, como deslumbra plateias. E temos de facto aqui um novo rei também ao nível daquilo que são as redes sociais e se calhar na captação de novos públicos. Como é que vês a chegada aos grandes palcos deste Alcaraz? Em primeiro lugar, olá a todos. Está tudo muito mais bronzeadinho agora no final das férias. Vem todo com boa cara, acho muito bem. Não pá, é uma, de facto é uma excelente novidade este tenista espanhol. É uma novidade, mas é uma semi-novidade. Os espanhóis têm produzido, este é o sexto tenista espanhol, que chega a número um do mundo. E nós não nos podemos esquecer que a Espanha é uma grande potência do ténis mundial. Arantxa Sánchez Vicara em 1995 foi a primeira número um espanhola de sempre. Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrer, Rafa Nadal, Gardinho Mogurusa e agora Carlos Alcaraz. São grandes nomes do ténis mundial. Cada um deles, Arantxa Sánchez Vicara, salvo que tem 29 títulos. O Moyá tem outros 20 títulos. O Rafa Nadal nem se fala nisso, é um dos maiores. É, de facto, uma confirmação, se por acaso ela era preciso, de que Espanha continua a fazer fornadas de ténis, de tenistas de grande qualidade, seja em piso de tijolo moído, seja em pisos mais rápidos, seja mesmo em relva, é uma grande potência do ténis mundial. E acho que está aí para acontecer novas surpresas no ranking mundial com os espanhóis lá no topo. E, de resto, o Juan Carlos Ferrer, em 2003, no ano em que Alcaraz nasceu, era o número um mundial. Jorge, deixa-me perguntar-te uma coisa. De facto, Alcaraz acrescenta aqui também uma componente, não é o primeiro naturalmente, mas acrescenta aqui uma componente muito interessante, que é a da espetacularidade do seu jogo. E isto, de facto, é muito bom para atrair novos públicos. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti e aos dois nunos, ao nunovinho que regressa de férias, em primeiro lugar, dizer que o jogo do passado domingo iria ser sempre um jogo importante, um jogo determinante, um jogo histórico, porque estava sempre em causa. Quem vencesse o US Open seria o número um do mundo. E a verdade é que Alcaraz venceu o Rute e acabou por se tornar o número um mais jovem de sempre, num ano absolutamente extraordinário. Para quem não acompanha tanto o ténis, acabou por ser uma grande, grande surpresa esta chegada, estes quatro títulos, estas 49 vitórias, o facto de chegar tão cedo a número um, mas sobretudo, obviamente, olhando até para o público mais jovem, essa espetacularidade que estavas a falar, obviamente vai atrair cada vez mais adeptos, mais jovens, porque ele tem apenas 19 anos e também pelo facto de ser tão jovem e chegar tão cedo a número um do mundo, do ranking ATP, obviamente também é um feito histórico ao mais jovem de sempre. Muito bem. Nuno Braga, o próximo número vem de terras de sua Mastá. Quatro. É o número de vezes que a Premier League sofreu uma interrupção em toda a sua história. Desta vez, o motivo foi a morte da Rainha Isabel II, que levou ao adiamento dos jogos relativos à última jornada. Ora, colocando os olhos no passado, o principal campeonato do futebol na Inglaterra passou por uma paragem por causa da Primeira Guerra Mundial, na altura bem longa, prolongou-se entre 1915 e 1919, um cenário que se verificou de novo 20 anos mais tarde, quando da Segunda Guerra Mundial durou cerca de sete anos essa interrupção e, por fim, esta paragem bem fresca na memória de todos, porque aconteceu há dois anos atrás, motivada pela pandemia da Covid-19, e verificou-se noutras latitudes também, incluindo Portugal. E, Jorge Faria de Sousa, para percebermos, de facto, a magnitude da morte de Isabel II, a verdade é que temos uma Premier League que não para nem sequer no Natal, portanto, the show must go on, mas a verdade é que, de facto, este foi um acontecimento que teve um impacto tão profundo que, de facto, as equipas inglesas não jogaram na passada jornada e, inclusivamente, não jogaram nos jogos também, nas partidas referentes às competições europeias e que se iam disputar em território britânico. Sim, e nem sequer quando a própria rainha Isabel II foi croada, que foi no início da década de 50. É verdade que tinha havido a interrupção mais prolongada devido à Segunda Guerra Mundial, mas, para termos ideia, quando acaba por falecer o rei Jorge e a rainha Elizabeth II acaba por ser croada, nessa altura também não houve interrupção e, portanto, obviamente que era uma figura muito importante na história recente da monarquia britânica, mas, sobretudo, da história do século XX foi uma figura muito, muito importante. Sobretudo, olhando para o calendário e para a densidade competitiva, aliás, o Sporting até jogou com o Tottenham, o Sporting não teve interrupção e o Tottenham teve mais tempo para preparar o jogo desta semana, a contar para a Segunda Jornada da Liga dos Campeões. A verdade é que será um desafio também para a própria FA, porque com a Taça de Inglaterra, a FA Cup, com a Carabao Cup, com a Premier League, que tem mais quatro jornadas do que a Liga Portuguesa, são 38 jornadas. E se olharmos também para os clubes que estão nas competições europeias, nomeadamente quatro na Liga dos Campeões, e quando temos este Campeonato do Mundo de 2022 no Catar a começar no dia 17 de novembro, vai ser uma grande densidade competitiva para os clubes ingleses e veremos quando é que será possível encaixar esta jornada, até porque é habitual no futebol inglês o próprio Championship, a segunda divisão inglesa, jogar de três em três, de quatro em quatro dias, porque é um campeonato muito longo e muito competitivo, mas a verdade é que será sempre um desafio encaixar também esta jornada numa época absolutamente atípica. E de facto, Nuno, temos aqui, temos em Inglaterra uma densidade competitiva tremenda, muitos jogos, e este ano essa situação ainda está mais agravada, tendo em conta que vamos ter um Mundial numa altura atípica, novembro, e portanto as competições ainda estão mais condensadas. Como é que viste esta paragem e se acreditas, de certa forma, que essa paragem poderá até ter sido prejudicial para o Tottenham, que acabou por não jogar e perdeu em Alvalade por 2-0? Eu diria que pode ter sido prejudicial na falta de foco que pode ter causado, mas acho que esta paragem também é um sinal dos tempos. Com todo o destaque e toda a atenção merecida que foi dada à Rinho, acho que dificilmente as pessoas iriam compreender que não se parasse por uma competição por este motivo. Estamos a falar de um país que ainda hoje parou o tráfego aéreo durante mais de uma hora, mais do que isso até, para que houvesse silêncio durante a passagem do Ferto, da Rainha, e portanto estamos a falar de um grau, um grau de detalhe e de atenção e de respeito também por uma figura, uma grande figura, que as pessoas neste momento já não iriam perceber que houvesse algum tipo de manifestação cultural, de festa ou festividade neste momento. acho que seria mais difícil de explicar até à luz daquilo que é a sociedade mais moderna e a forma como vê este tipo de fenómenos. Em relação à paragem, eu acho que pode ter desfocado de facto, mas a força do profissionalismo dos clubes de futebol ingleses rapidamente vai fazer a coisa voltar aos carris certos e depois logo veremos como é que eles vão lidar com as competições em que estão envolvidos, mas acho que o profissionalismo deles vai fazer retomar o caminho rapidamente. Nuno Braga, vamos falar então daquelas que são as marcas mais valiosas do futebol mundial. 7,1 mil milhões de euros é este o valor das cinco marcas mais valiosas no futebol, na atualidade, segundo o site Sportsland. O Real Madrid lidera essa classificação com valor de 1,52 mil milhões de euros. Segue-se o Manchester City avaliado em 1,32 mil milhões. O pódio fecha com outro clube espanhol, o grande rival dos merengas, o futebol clube Barcelona com valor de 1,30 mil milhões de euros. Atenção que pela primeira vez desde 2015 os colés deixaram de ser a marca mais valiosa, ocupando agora o terceiro posto. Fecham o top 5 os ingleses do Liverpool e Manchester United com 1,27 e 1,25 mil milhões de euros, respectivamente. E de facto temos aqui muitos milhões. Nuno, o que é que destacas mais neste estudo da Sportsland relativamente às marcas mais valiosas do futebol mundial? Bem, eu estive a ver o estudo da Brand Finance sobre também o valor das marcas. Coincide quase totalmente nos cinco primeiros. São 50 clubes, aquilo que eu estive a ver. Bate certinho. A única coisa que não bate certo com esta parte da Sportsland é o facto do Barcelona já o ano passado, em 2021, ter sido ultrapassado por muito pouco pelo Real Madrid, mas de qualquer maneira é de facto uma indicação de grande força. Por este, dos clubes espanhóis, mas sobretudo, e eu deixo-me só recordar isto, dentre estes 50 estão 18 do Reino Unido. 18 do Reino Unido e, curiosamente, eu venho, vou ver estes 50 que aqui estão neste trabalho, que é muito semelhante, como disse, ao do site do Sportsland, e aparece um clube português na 48ª posição. É o Benfica, é verdade, e caiu sete lugares desde 2021, mas está atrás, só para retomar este tema antigo, do Burnley. O Burnley, neste estudo, vale mais em termos de marca do que o Benfica, que é o clube que, supostamente, reúne mais valor de marca em Portugal. E, se nós pensarmos que isto tem a ver com a queda do Benfica de um ano para o outro, não, não tem nada a ver. O Burnley estava na 37ª posição em 2021 e caiu para 47ª este ano. Estão 18 equipas do Reino Unido à frente, e uma delas é o Burnley, é também o Southampton, é também o Crystal Palace, é também o Brighton, é também, enfim, o Wolverhampton, por aí adiante. Estamos a falar de um poderio da Premier League e dos clubes da Premier League muito grande. Só para acrescentar uma última nota, neste estudo que eu tenho aqui, que é, como disse, muito parecido ao Sportsland, há um outro clube a falar português, que é o Flamengo, que está na 49ª posição e fecha quase praticamente a lista dos 50. e pronto, este diz muito bem qual é que é a disposição de forças do futebol europeu e mundial também. Jorge, em um minuto, como é que avalias esta avaliação? Olha, não tem 100 grandes surpresas. Eu acho, de facto, a surpresa acaba por ser não estar aqui o Bayern Múnich. De resto, estes 5 valem mais do que toda a Bundesliga, em termos de valor global de marca. Surpreende-me o Barcelona ainda... Jorge, o Bayern Múnich estaria em sexto neste estudo que eu tenho, a valer 1,1 mil milhões de euros. E que é um exemplo de gestão para todo o mundo do futebol. A verdade é que o Barcelona, até houve umas declarações polémicas de Julian Nagelsmann, que esta semana bateu o Barcelona por duas bolas a zero a botar para a Liga dos Campeões, devido ao facto da enorme dívida que muitas vezes já temos vindo aqui a discutir por parte do Barcelona, mas que ainda assim a marca continua a valer muitos milhões de euros, apesar da dívida colossal, que também ronda qualquer coisa como mil milhões de euros, sensivelmente. Por outro lado, destacar sobretudo a alteração de política desportiva do Real Madrid, ou seja, vemos hoje um Real Madrid a adquirir jovens talentos, a fazê-los explodir, e eu acho que este Real Madrid, muito bem liderado por Ancelotti, eu acho que para mim continua a ser um dos melhores treinadores do mundo, e o número de títulos fala por si, o único treinador a ter quatro Ligas dos Campeões e a vencer as cinco principais ligas da Europa, mas independentemente disso, a verdade é que eu acho que este Real Madrid tem uma equipa, é um projeto de equipa para nos próximos anos continuar a dominar, conquistar troféus, e olhamos para as contratações de Gamavinga, de Rodrigo, de Vinícius Júnior, o próprio Alaba que chega a custo zero, Rüdiger que chega a custo zero, e portanto a gestão desportiva de Florentino Pérez mudou muito, quando comparado com aquele documentário que pudemos ver este verão também na Netflix. Sim, se calhar há menos Florentino Pérez, se calhar há um carinho menos de Florentino no futebol. Provavelmente passa muito por aí, mas sobretudo destacar esta inversão da política desportiva, quanto aos outros três emblemas, não me espanta, porque obviamente o United, o Liverpool e o City são as marcas poderesíssimas no fenómeno do futebol, e o curioso é perceber aquilo que dizia o Nuno, e só para termos uma ideia, o Burnley, se a memória não me falha, deixou este ano de Championship, ainda assim está no top 50, e o United, que não vence um título desde a saída do José Mourinho do United, de Old Threatford. Está em quinto lugar. Muito bem. Nuno Braga, vais voltar na próxima semana com mais números na rubrica Head Trick. Passamos para a segunda parte do jogo económico, onde vamos falar de uma sports tech portuguesa. Fico connosco, é já assim. Fico connosco, é já assim.